Opa, chegando agora já com imagens direto aqui de Limoeiro do Norte Nós estamos na entrada principal da nossa cidade onde liga Limoeiro a BR-116 Esse é o movimentação de veículos para esse momento Aqui na entrada que liga Limoeiro do Norte a BR-116 Estamos aqui mostrando toda a movimentação para essa manhã Sete e meia da manhã, direto aqui de Limoeiro do Norte Bem ali fica a rotatória onde liga Limoeiro a Tabuleiro do Norte Manhã movimentada, muitos veículos chegando na cidade de Limoeiro do Norte Essa movimentação de veículos chegando agora na nossa cidade de Limoeiro do Norte Quem vê em sentido BR-116 a cidade de Limoeiro do Norte Nós mostramos essa movimentação e também ali na CR que liga Limoeiro a Tabuleiro do Norte A movimentação de veículos para esse momento A gente está vindo de Tabuleiro para Limoeiro do Norte nesse momento agora No início da manhã, pessoas que moram em Tabuleiro e que trabalham em Limoeiro do Norte Vem para Limoeiro do Norte nesse início E também transportes de mercadoria Vindo fazer algum tipo de entrega aqui na cidade E essa movimentação para essa manhã aqui em Limoeiro do Norte Estamos aqui bem aqui ó, em frente ao nosso atacarejo de Limoeiro do Norte Que fica aqui nessa rotatória na nossa cidade de Limoeiro do Norte Na importante rotatória, o fluxo de veículos Ligando esse fluxo de veículos da cidade de Tabuleiro do Norte aqui dessa CR Vindo veículos da BR-16 chegando agora na cidade de Limoeiro do Norte E também alguns veículos que partem né, que saem da nossa cidade E no sentido Tabuleiro do Norte nessa manhã Aqui na nossa cidade maravilhosa Do nosso Tribuleiro do Norte Valeu!